Cê tá tão sexy, assim. Não, amor, não quero não. Tô cansada hoje. Desculpa. Oi, amor, e aí? Tudo bem? Eu vim fazer seu almoço, colocar umas roupas na máquina. Até a pouco eu vou pegar as crianças na escola. Você consegue passar no correio depois que sair do trabalho? Ai, amor, sinto muito, mas não vai dar não. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Tenho que passar na escola, pegar as crianças. Tenho reunião depois e vou ter que passar no mercado também pra comprar o sabão, porque o sabão acabou. Aí eu vou passar lá no costureiro pra pedir ela pra formar aquela blusa sua, sabe? Que rasgou do trabalho. Depois eu vou passar no farmácia pra comprar um remédio, porque eu tô numa cólica. Depois eu vou voltar pra fazer a sua janta. Eu tenho que lavar o cabelo, fazer uma hidratação, porque olha isso aqui, ninguém merece, né? Aí sim eu vou dormir umas três da manhã pra poder acordar umas cinco e meia. Tá, 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 tá bom. Tá bom. Deixa que eu vou no correio depois. Eu me viro. Ai, amor, que bom que cê me entende. Beijo, te amo. Cê tá tão sexy com essa roupa. Ai, amor, eu tô muito cansada. Se eu não dormir, é capaz de eu enlouquecer. Marqueline, qual é o problema? Cê não me ama mais, é isso? Por que que você vive inventando desculpa? Sempre tá cansada porque trabalha demais, é sempre alguma coisa... Sabe qual é o seu problema? É que você não tá acostumado com uma mulher mais macho que você. Ah, tá, você mais macho que eu. Ah, por favor, Marqueline, mulher igual a você, eu consigo assim em qualquer lugar. Ah, é? Então por que que você não prova que você é mais macho que eu e faz o que eu faço por um dia? Se você conseguir, eu nunca mais abro a minha boca. Eu faço o que você quiser, do jeito que você quiser e na hora que você quiser. Beleza. Amanhã eu vou começar bem cedo. E aí você vai ter que cumprir a sua promessa. Amor, você não acredita. Sabe aqueles empresários? Você não acredita. E o que eles pensam que eles são? Eles pediram pra eu refazer os documentos que eu passei a manhã toda fazendo. Pois é. Amor, aquela reunião de Pugamonel, que é a Cláudio aí? Uhum. Amor, e essa máquina aqui? Ela não funciona? Não liga. Não liga por quê, amor? Não liga. Amor, essa máquina aqui, ela tem cumprida. Como é que você engorda ela, amor? Não sei. Você está atrasado, viu? Ai, verdade. Ai, cuidado. Se você não pegar as roupas, elas vão molhar. Ai, meu Deus. Amor. Você vai dar pra mim? Com certeza não. Ei. Você esqueceu meu almoço. Eu acho que eu vou morrer. Nossa, amor. Como você está sexy acabado desse jeito. Cansado, todo derrotado. Você me deixa tão... Não, 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 amor. Eu estou cansado. Não quero nada hoje, não. Se possível. Eu não quero nem acordar. Pois agora você sabe o que eu suporto todos os dias. Tá bom, tá bom, amor. Você está certa. A partir de agora, a gente vai dividir as tarefas. Vai ser 50-50 pra cada um. Você não faz mais que a sua obrigação. Amdabu. A partir de agora, a gente vai dividir as tarefas. A partir de agora, a gente vai dividir as tarefas. A partir de agora, a gente vai dividir as tarefas. A partir de agora, a gente vai dividir as tarefas.